Meu irmão não pode fazer isso comigo, eu combinei com ele, mano, é nossa irmã, ele deve estar mal, mano, tô preocupado com isso, porque eu não quero ver minha família assim, brigando, a gente tem que estar tudo reunido juntos, entendeu? Ô Lu, você não vai vir, olha a hora já, mano. Ah, não vai, não, acho que. O que aconteceu, Zé, você tá bem? Ah, não tô muito legal, não, Zé, não vai levar vocês aí, louca de boa. Rapaziada, mais um vídeo tenso aqui no canal, hoje eu vou fazer uma coisa que eu não sei se eu devo fazer, porém eu vou fazer pela nossa família, pela minha família, pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu irmão, porque meus pais estão muito preocupados com o Lucas, dele não ter aceitado, né, que ele tenha uma irmã de 20 anos, e ele tá se sentindo sozinho, ele não é mais o caçula, e eu entendo, sabe? E eu preciso conversar com ele, e eu preciso mostrar que, tipo, eu tenho um amor por ele que nenhuma pessoa vai substituir, não é porque ela chegou agora que eu vou simplesmente trocar ele, eu quero que ele sinta isso, sabe? Então, eu vou olhar pra ele, vou marcar pra gente se encontrar, eu tô com a minha irmã, aqui, ela tá ali, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, porque qual que é o meu plano? É, conversar com ele, independente se a conversa estiver boa, ela aparece pra eles se encontrarem e vai ser perfeito, mano, vai ser perfeito, rapaziada, se Deus quiser vai dar tudo certo, tô muito animado, vou pensar da melhor forma pra dar tudo certo, e vamos lá então, comunicar, tá? Irmãzinha, seguinte, vou explicar pra você como que vai ser, como você sabe, meu irmão, é mais difícil um pouco de conversar e tal, é o jeitinho dele, desde pequeno ele já foi assim, e daí qual que é o meu plano? Eu chamar ele pra conversar, tomara que ele tope, vem pra cá, ele vindo, eu converso eu e ele, sobre você, eu vou bater um papo, vou desenrolar um outro assunto, depois eu comento um pouco sobre você, você vai ficar meio que escondida, caso a conversa esteja legal, ele já tá mais tranquilo em relação a você, é só perceber que é o momento certo, dá pra gente fazer esse encontro entre vocês dois. Mas você acha que ele não vai, eu não quero que ele ache nada de ruim de mim, sabe? Não, tipo, eu já vou deixar bem claro, desde o começo, tô aqui, eu que vou ligar pra ele, que é tudo culpa minha, tá? Fica tranquilo. Tá, tá bom. E você, tipo, não vai participar da conversa, eu só vou colocar vocês dois pra se conhecer, caso eu sinta que ele tá confortável, entendeu? Ai, eu tô muito nervosa. Mas vai dar certo. Vou ligar pro Lucas então, só pra você entender o que eu tô fazendo, só que daí você não fala nada, tá bom? Eu tô nervosa. Não vou falar nada pra ele não descobrir. Calma aí, deixa eu ver aqui. Ai, gente, eu tô muito nervosa, sério. Vou usar uma tática também que eu tenho aqui na manga pra tentar deixar ele mais feliz, porque ele tá meio, sei lá, meio estranho. Oi, Lu, tudo bem? Oi, tudo e você? Tudo bem, viu? É, tô precisando conversar com você. Tô precisando conversar com você pessoalmente, nós dois só. Por que é que estão te chamando? Então, na verdade são dois assuntos. Ó, primeiro eu já vou falar uma novidade que você queria no show lá do Rock in Rio conseguir os ingressos e mais um outro assunto. Só que eu preciso de você pra entregar os ingressos e falar sobre outra coisa. Então, você conseguiu mesmo? Uhum. Tá, eu queria outra coisa. A outra coisa também é uma surpresa, mas eu preciso de você aqui. Você consegue vir? Vou mandar localização, tá bom? Mas é onde você tá, cara? Vou mandar localização, fique tranquilo. Nossa, mas eu não sei de trabalho, ó. Por favor, Lucas, não custa nada. Rapidinho. Tá bom, vai. Então, já é hora de trocar, mas não faz a água, então. Tá bom. Eu usei uma técnica e consegui. Eu tô nervosa. Tem que agradar o bichinho, senão... Mas, gente, deu certo. Mas, gente, deu certo. Vou conversar com ele. Se Deus quiser, hoje vocês vão se encontrar e vai dar tudo certo. Fechou? É isso, gente. Ai, que legal. Vamos lá. Ele mandou um áudio. Eita. Cheguei, Zé, onde você tá? Eita. Chegou. Já mandei a localização, ele deve estar vindo pra cá. Ó, o que eu tô pensando? Qual que é o plano? Você ficar atrás dessa lastra e eu converso com eles lá no fundo, tá bom? Tá, fechou. Meu Deus, ele já tá ali esperando. Tá, 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 tá. Nossa, agora que eu vi, eu vou disfarçar. Gente, ele tá ali já, ó. Agora que eu vi, eu nem tinha percebido. Só que ele nem me viu ainda. Agora me viu. Ai, gente, agora ferrou. Tô nervoso, mano. Tô conseguindo nem segurar a câmera direito. Mas vai dar tudo certo. Eu só tô focando a câmera aqui, né? Pra gente falar do nosso Rock in Rio. Tá feliz? A gente vai pro Rock in Rio juntos, hein? Uhum. Viu? Vim falar do show do Rock in Rio e também sobre nossa irmã, né, mano? Que você sabe que você não conheceu ela ainda, né? E ela já tá aqui faz um tempinho. Então, o que eu tenho pra falar? Eu não tô me sentindo muito bem com isso, sabe? Porque eu não sei o que tá acontecendo aqui. Obrigado, moça. Muito pra aquele pedido. Que você tá meio triste esses tempos, sabe? Eu quero que você saiba que o seu valor que você tem por mim Nenhuma outra pessoa vai, tipo, te substituir, sabe? E os pais, nossos pais já falaram também Que parece que você ficou meio mal por ela ser mais nova Ela vai ser agora a nossa irmã caçula E, mano, eu tô aqui pra tudo e eu não te preocupo por nada, mano A gente tá desde o começo até o fim. Você não precisa ficar assim, entendeu? Tá bom. É, vamos falar do Rock in Rio então primeiro, né? Então, o Rock in Rio tá certo, Zé. Quem que você acha que dá pra ir com a gente tanto? Não sei se você vai querer chamar a nossa irmã também Claudinho, Negueba Não, não é só a gente, né? Toda equipe então? Não, é só a gente. Então tá bom. Então eu vou acionar o Claudinho, Negueba, o João, né? Tá bom? Todo mundo. Então o Rock in Rio tá fechado. E aí, você não vai querer conhecer ela? Não. Não faz, tá ligado, mano? Só não... Vocês vão ter que se conhecer uma hora, né? Você tá querendo um tempo pra você pensar isso? Ah, eu não sei, mano. Isso aí é muito esquisito. Sei lá. Putz. É, não sei o que fazer então, mano. É que eu queria muito, muito que você... Você me chamou aqui pra falar disso só? Não, eu queria que vocês se encontrassem. Tá louco, mano. Tá louco. Não quero. O que foi? Você... Por que que ela tá espiando ali, viu? Eu já vi ela, mano. Ah, agora... Ela já viu você, vem. Putz, deu tudo errado. Calma, Zé. Deu tudo errado. Ele espiando a gente? Não. Claro. Você não precisa ficar fazendo isso. Por que que você tá espiando ali? Você não precisa ficar fugindo de mim desse jeito. Eu realmente não entendo por que que você fez isso. Não, não foi culpa dela, Lucas. Só não tô muito fofinho mesmo. Não, ó... Mas a culpa não é ninguém. Não, não... Não, mano. Tudo que eu quero é que vocês não briguem, mano. Vocês vão brigar agora. Só tem assim. Não, tá bom. Tá de boa. Ai, ó... Eu vou... Eu vou embora, mano. Não, Lucas. Ela não tava espiando. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Tá de boa, tá de boa. Relaxa. Só vou embora. Desculpa. Eu achei que ia dar certo. Ai, meu Deus. Não fica... Não fica assim, sério. Eu tô muito triste. Não, é... Putz, não sei o que fazer. Vou tentar conversar com ele. Fica aqui um pouquinho. Nossa, ele sumiu já, gente. Será que ele desceu? Achei que ele tinha descido as escadas rolandes. Nossa, ela ficou muito mal, gente. Será que eu fiz merda, mano? Isso que ele... Opa. Ai, gente. Deixa eu pôr a máscara aqui que eu tô nervoso. Pior que ela tá triste ali, mano. Não é agora. Não sei nem o que eu falo pra ela. Não fica com essa cara, não, por favor. Eu juro que vai dar certo. Eu acho que, na verdade, a gente vai ter que, tipo, deixar ele vir até você. Eu não sei, sabe? Nossa, você tá muito chato, sério. Eu só quero ter uma boa convivência com ele. Não, sim. Eu entendo, tipo... É que... Quero que você entenda que ele é o mais novo também. Tipo, é mais difícil pra ele entender isso também. Mas é, tipo, 100% culpa dele. Ele só não tá conseguindo raciocinar, tipo, processar, né? Poxa, o que é agora? Ah, agora eu acho que é esperar um pouco pra ver o que acontece. Vamos. Esperar... Você acha que eu devo conversar com ele? Tentar sentar com ele sozinho e conversar com ele? Vamos tentar, tipo, acho que agora deixar um pouco esfriar, né? Eu acho que ele pensou errado, talvez. Que você tava espiando sem eu saber também. Só que, na verdade, era a minha culpa, né? Porque eu queria pedir pra ela ficar ali. Eu sabia que ela tava ali o tempo todo e ela nem tava escutando, na verdade. Porque tava muito... Não, eu só tava vendo o que eles estavam conversando. É, ela não tava escutando. Só queria mostrar ela na parte certa pra dar tudo certo. Você achou que a conversa ia dar certo, eu ia vir e ia ficar tudo bem. Mas vai dar certo.